e tamo aqui galera na psicultura do weather aqui perto de jades tá uma olhada tanto de tanque ó e passar um rastão para ver se pega umas pirarara olha os gansos lá galera ó tá tá correndo atrás de nós mentira tá tá vindo para o nosso lado e quem conhece os gansinho sabe que não pode dar bobeira para eles ninguém pega e aí a galinha pescou um panga deixa eu ver aí galera ó a galinha pescadora tadinho acho que ele não vai viver não olha os galinha aqui tá virando gás é um lágua aqui ó Não, pode ficar tranquilo. Olha que chelata é bonita. Olha que chelata. 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 chelata. Olha que chelata. Olha que chelata. Olha que chelata. chelata. Olha que chelata. Olha que chelata. coisa chelata. O que é isso? Isso. É muito grande. Sim, sim, sim. É muito grande. Um jeito que eu queria de curar os pintados, galera. É, assim, a galera aqui. É, a galera aqui. É, a galera aqui. É, a gente só fica com o fundo do lado. Acho que não tá com os lados, mas é o certo que a gente fez aqui aqui. É. Eu quero de curar os pintados, galera. Tá aqui, procuração? E aí . 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 Você tem arara até que tamanho? Você tem 10 quilos, tá, sei lá, bom? Por aí, por aí. Tô com encomenda de 40, o cara lá de São Paulo, tá no desespero, porque é 40 é grande, né? É 40 é grande? 40 é grande, né? Aí, galera, acabamos de chegar em casa. Agora a gente vai tirar aqui os peixinhos desse aquário aqui, que é onde a gente vai pôr o aspiral, né? Então vai tirar aqui os lambarezinhos, não, vai tirar só essas curinhas, e os mandezinhos, aliás, os mandezinhos. Os lambarezinhos a gente vai deixar pra elas comer. Elas estão aqui, ó. Aqui tá os peixinhos da minha mãe. E aqui tá as pirarara, ó. E ali tá o... O jundiar albino, aquele aqui, ó. O jundiar albino a gente vai colocar aqui. Junto com esses... Com esses pintados aqui. Ó, o cabal né, tá tirando. Deixa eu tirar um pouquinho. Aí, galera, acabamos de separar lá os peixinhos aqui, ó. Os que estavam no aquário. Os... As curimbinhas e os... Mandezinhos. E a gente vai soltar eles aqui na caixa d'água. Fazendo lá. A gente vai se aromorir, ó. Pô, coário, pâncê-se, pâncê-se, 67,,,... O amanhã não é, galera. E aí? E aí? E aí 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 Tem um carazinho ali que tá deformado Você não consegue fazer? Não, ele só tem água pra mim na temperatura Só o branco que pode ter que pôr Nossa, tá bonito A água tá melhor Frente, onde tem? É, pessoal, esse aqui a gente vai deixar aclimatando ele um tempo aqui A água aqui tá mais quente A água aqui tá quente e a água aqui tá fria Aí essa daqui fica na temperatura do aquário Saco não deixa, só vai devagarzinho Olha o estouro dos pintados Não sei se vocês perceberam, a gente trocou o toco Porque ele estava se machucando, batendo no toco E se eles continuarem desse jeito a gente vai ter que tirar e deixar sem nada Aí galera, ó, e aqui a gente colocou os peixinhos coloridos que minha mãe ganhou Aqui pra que ele matasse também Que a água tava muito mais gelada que a água que tava com eles Depois a gente filma soltando Deixa ele aclimatar um pouco O Fabon vai soltar agora o um de albino Depois deu com uns 15 ou 20 minutos aclimatando ele E aí O fio já chegou, Causando, Kinkink E aí galera, com a cena da pirarinha eu vou encerrando esse vídeo então, se vocês querem saber mais informações sobre pirararas, eu vou estar mostrando num vídeo futuro como a gente vai estar tratando delas, pra elas acostumarem, tá? E se você quer saber mais informações em geral de pirarara, eu já fiz um vídeo, vou estar mostrando aqui nos cards e na descrição, beleza? Eu queria estar agradecendo de coração o Eder galera, que é o rapaz que a gente comprou as pirarara, o Jundia Albino, ele deu pra gente aquela lá de Molinério também, eu queria estar agradecendo ele, vou estar deixando o número dele aqui na descrição, se você tem interesse em comprar alevino de qualquer peixe galera, pirarucu, o pirarucu meu eu comprei com ele também, alevino de qualquer peixe, entre em contato com ele, que ele tem um preço muito bom, tá? Da região, a região aqui de Jales, entre em contato com eles, ele tem um preço muito bom e é uma pessoa extremamente humilde, muito bacana galera, eu recomendo ele do fundo do coração, ele é um cara super gente boa, tá? Então, se você tem interesse comprar alevino de qualquer peixe, tambacu, qualquer outro peixe, é só falar com ele, beleza? Então eu vou finalizando o vídeo aqui, com a imagem dessa pirararinha, ó galera, lembra? Só deixa eu fazer um ressalto aqui, o bigodinho dela ali, tá vendo? É, tá comido, eu quero ver se esse bigode ele vai regenerar, tem gente que fala que o bigode delas não regenera, vamos ver se vai regenerar ou não, beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esqueça de deixar o like, se vocês não gostaram, deixa o dislike, mas não esquece de deixar também o comentário justificando, tá bom? Se inscrevam no canal, assinem o sininho e até o próximo vídeo, falou!